Agora, Estúdio Paraíso. Música, entretenimento e informação. 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 Quase de tarde já, né, Gil? Já é quase de tarde. É quase de tarde já. Quase. Por enquanto não. Por enquanto não. Salve, salve. Ótimo dia para você ligado aí na paraísoweb.com.br. E também para você que está no Facebook, que está no Notícias Online e no Face News. Bem-vindo. Bate-papo super bacana. Já está o Gil Batera por aqui. O nosso querido e amado Gil Batera. Vamos nessa. Mais um Estúdio Paraíso. Agora, Estúdio Paraíso. Música, entretenimento e informação. Sim, sim, sempre para você. Segunda, quarta e sexta é sempre uma música bacana rolando para você. Eu sou o Marcos Rosa, o Workman, beleza? E recebendo hoje o meu camarada migaço aí, Gil Batera, que era para ter esse papo há bastante tempo, né? Gil Batera, ótimo dia para você, cara. Obrigado. É isso aí, cara. As coisas acontecem na hora que tem que acontecer. É verdade. Era para estar aqui hoje. Era para estar aqui hoje. Não era para estar aqui antes, né, cara? Vamos dizer assim. Vamos aí. Meio dia, né? Seria meio dia. É. Exatamente. E agradecer aí, cara, a oportunidade de poder dar alguns esclarecimentos aí. Sim, sempre, sempre. Nesse momento tão importante, né, cara, que a gente está passando. Gil, tem água aí, irmão? Fica à vontade. Pô, eu que já estou mais do que à vontade. Acho que eu estou até em casa. Acho que eu vou tirar a camisa e tudo. Tá calor, tá clima de montanha. Sabe, sabe, esse é o Gil Batera, né? A gente sempre batendo papo, seja no lado da política, entretenimento, gente da nossa terra com a nossa terra. E agora uma pauta super importante para você que está aí ligado na rede social. Daqui a pouquinho vai estar também disponível no Instagram. Fica ligado porque a gente vai falar sobre música, a realidade dos músicos, não só em Angra, mas na Costa Verde. Se abraça também um pouco ali de Rio Claro também, né, Gil? Não, o Rio Claro já é outra jurisdição. É de Volta Redonda. Beleza. Então vamos no papo. Ele é o Gil, Gilberto Guimarães, mais conhecido como Gil da Batera. A galera da música sabe quem é o Gil. O Gil ainda continua tocando. É o representante legal da Ordem dos Músicos do Brasil. E a gente vai estar falando hoje mais em especial Costa Verde, Mangaratiba, Angra, Paraty. Exato, Costa Verde inteira. Isso, também vai dar um feedback para o pessoal que está na Ilha Grande. Exatamente. Na Ilha Grande, né? Exatamente. Exatamente. Então podemos começar, meu amigo? Podemos. Claro, sempre, sempre. O que você quer passar para os seus ouvintes aí? Exatamente. E aí, a galera aí, pode fazer pergunta. Acesse aí, arroba Rádio Paraíso Web Angra. Manda sua pergunta para o Gil estar aqui, vai te representar, bacana. Então a hora é agora, porque a situação está crítica para todo mundo, em especial para os músicos, né, Gil? Como é que você está vendo esse momento de pandemia? A gente tem tanta coisa para se perguntar, né, cara? Para te perguntar, né, esse momento, como é que você está vendo os músicos, esse momento na Costa Verde, devido à pandemia, né, os decretos, que tem uma variação entre as cidades, né? Sim, sim, é. Tem algumas cidades que estão seguindo o protocolo do Estado, aquela coisa toda, mas eu vou começar falando de Angra. Isso, fica à vontade, Gil. Começar falando de Angra. Angra, na verdade, é o seguinte, Angra, os músicos não estão tendo amparo nenhum. Sim, sim, sim. Tá, então assim, é, na verdade, o governo, de uma forma geral, não vou nem falar só exclusivamente do governo municipal, não, tá? Do Estado em si, né, federação toda, cara, eles simplesmente estão sepultando os músicos vivos. Essa é a nomenclatura que eu vou dar, porque não tem outra coisa para poder falar. Estou te entendendo, estou te entendendo. Sabe, porque você vê o seguinte, você vê o garçom trabalhando, você vê o cozinheiro trabalhando, todo mundo trabalhando e o músico não pode. É, cara. Então, assim, eu costumo dizer o seguinte, eu não posso, eu vou, como eu estou falando pela ordem, nós temos alguns protocolos que nós temos que seguir, o seguinte. No caso, a ordem dos músicos do Brasil que você está representando. Exatamente. Legalmente, né, gente? Legalmente. Aham, sim. Já vou explicar daqui a pouco o que é a ordem dos músicos do Brasil e as suas atribuições. Isso é importante, é importante. Tá, então é o seguinte, nós não podemos ser negacionistas e dizer que a doença não existe. Ela existe. Tá. Mas o que que acontece? Tá ok, obrigado. Mas o que que acontece? Desde o momento que você vai suprimir uma profissão, as pessoas vivem exclusivamente de música. Nós temos vários músicos aqui que vivem exclusivamente de música. E Angra tem uma galera super grande. Mangaratiba também é o mesmo sentimento? Sim. Paraty, Paraty também. Também, também. E a Ilha Grande, não podemos esquecer da Ilha Grande. Não, a gente vai chegar nesse leque aí sobre as cidades, em especial também, pra você que está no Abraão aí, ligado. Vai ficar sabendo o Gil, tem alguns feedbacks para daí, completa o Gil. Então o que que acontece? Desde o momento que você suprime, você está proibido de trabalhar. O Estado, o município, o Estado de uma forma geral, ele tem que te dar um meio de subsistência. Sim. Por quê? A Enel não quer saber se você está trabalhando ou não, ela vai e corta a sua luz. Linha telefônica, corta tudo, corta tudo. Aí você tem uma família que, como os seus filhos não podem ir pra escola, estão estudando online, então você fica sem luz, você fica sem internet. Sim. E aí, e o que que acontece? Oi? Quem é que vai segurar isso daí? Não, não. Então, é isso que hoje nós estamos pleiteando junto à prefeitura. Sim, sim. Sensibilizando ao prefeito, que existe essa realidade. Não é simplesmente chegar e suprimir e não deixar você trabalhar, mas as pessoas têm que comer, mas se você tem a sua vida normal, você tem sustento à família, você tem contas a pagar, porque as contas estão chegando. Eles não querem saber se você está sendo proibido de trabalhar ou não. Justamente, mas hoje eu também tenho essa questão da pandemia, que é muito sério. Sim. Enfim, tem a pandemia, mas também houve algumas flexibilizações em relação, como a gente estava conversando aqui em off, piscina. É, agora foi liberado. Agora foi liberado, também foi uma luta de vocês, como é que foi isso? Foi, eu junto com o Conselho Municipal de Cultura, que eu também sou suplente da cadeira de música, não de músico, que eu vou explicar isso, da cadeira de música, o titular é o DJ Magu, então eu sou o suplente dele, então nós levamos essa demanda para o Conselho, o Conselho também está dando uma força danada, entendeu? Então assim, está chegando algumas coisas no governo e através disso nós fomos conversar com o secretário Andrei Lara, que nos atendeu super bem e falamos com ele, que foi na reunião eu, o Nízio, nós vamos conversar com ele, porque é muito importante eu falar, Marco, que eu nunca vou numa reunião sozinho. É. Porque como eu defendo uma classe, eu tenho que dar voz àqueles músicos. Sim. Então eu levei o Nízio, nós conversamos e falamos, explicamos ao secretário o seguinte. Secretário de Cultura? Sim. No caso, o Andrei Lara. Andrei Lara, que nos atendeu muito bem. Andrei sempre cordial, sempre cordial. E falamos, não adianta você liberar a música e você chega numa rede hoteleira e fala assim, está proibido a piscina e a praia. Quem é que vem para Angra dos Reis para ficar trancado dentro de um apartamento? Ou então não vem, né? Porque a hospedagem, o meio de hospedagem está funcionando. Sim. Não está? Com 50%. Mas quem é que vem para Angra dos Reis, num eco-resort, onde ele não pode frequentar a praia e ele não pode frequentar a piscina? Sim. Então, isso realmente aconteceu de vários hóspedes chegando lá e voltaram. Então, como é que eles vão contratar se eles não têm ocupação o suficiente? Para que possa ser um atrativo às músicas. Exatamente. Por exemplo, Vila Galé da Vida. Exatamente. Mas, Gil, você não acha também que o governante, o gestor, no caso o prefeito, ele não fica numa faca de dois gumes? Sim. Por isso que eu falo para você, eu não peço flexibilização. Sim. Porque, na verdade, eu também não queria estar na pele dele. Justamente. Mas como é que você trabalha, Gil? Como é que você pode explicar para o músico que está nos vendo agora, como é que o cara trabalha? Aquilo que você falou, como se ganha o sustento, o pão? Exatamente. Como é que funciona isso? Aí é que está o grande problema. Então, nós temos que discutir. Seria uma ajuda de custo? De quanto? Fala aí, Gil. De quanto? Eles estão prevendo dar uma ajuda de custo de 100 reais. Aí eu vou ser obrigado a rica. Desculpa. Eu quero ver um... Até hoje, nada. Até hoje, nada. Já temos mais de um ano de pandemia, houve esse movimento que realmente eles pagaram... No início, 100 reais. E agora nada. Eles estão conversando ainda para ver se pode ajudar com 100 reais. É isso? Exatamente. É exatamente isso que está acontecendo. Aí eu só faço uma pergunta. Como é que você vai sustentar uma família com 100 reais por mês? E os locais não... E outra coisa, para você conseguir esses 100 reais hoje, você tem que estar escrito no Bolsa Família, ter aquela burocracia toda. Baixa renda e tal. Isso, baixa renda. Aí eu vou dar um exemplo meu. Sim. Eu não tenho culpa de morar no Parque das Palmeiras. Aí eu apresento o meu endereço. Fruto do seu trabalho, né, amigo? Sim. Aí eu apresento o meu endereço. Ah, o senhor não tem direito que o senhor mora numa área nobre? É, sua fonte de renda secou. E aí? E aí? Eu entendo. E os músicos estão sofrendo bastante com isso? Muito. E não só... E o que que acontece? Uma outra coisa que me preocupa. Nós já tivemos músicos com mente suicida. Sim, sim, sim. Tá? Então assim, é muito mais sério, Marco, do que as pessoas podem imaginar. Não, sim. Porque você imagina, cara. Só te falar, me arrepiai todo. Aham. O seu filho chega e fala assim, pai, eu tô com fome. Ele não tem o que comprar. Ele não tem nem o que comer. Ele não tem nem de onde tirar. Ele vai procurar quem? Nem assistência com cesta básica. Nada. O governo até hoje não deu nada para os músicos. É, porque... É, eu tô direcionando esse assunto porque saiu até, vai na ação social, que realmente a prefeitura tá dando, né? Sim, mas tem essa burocracia. Tem. Tem essa burocracia. Aí você vai ter que ir lá, você se inscreve no Bolsa Família, aí volta, vai pra aqui pra depois voltar lá pra você passar por uma análise de uma assistente social pra saber se você tem perfil para receber os cem reais que eles vão dar. Então essa é a real situação hoje dos músicos e tal? Essa é a real situação dos músicos aqui de Angra dos Jardins. Beleza. Hoje a gente tem um problema muito sério em relação a... A gente tava conversando sempre em off, né? Não só aqui no estúdio, mas em outros lugares a gente já conversou, que é a ordem dos músicos do Brasil na Costa Verde, Mangaratiba, Angra, Paraty, né? Aí você inclui a Ilha Grande também, não funciona, que nunca funcionou, nunca foi operante. O que você tem que dizer sobre isso, sobre a ordem do Brasil que hoje você representa legalmente e o tal assunto? Pô, nunca funcionou, nunca lutou pela gente. O que você tem que dizer aos músicos? O que eu tenho que dizer pros músicos é o seguinte, a culpa pra mim é dos dois lados. Porque se você não chegar na delegacia e fizer uma ocorrência dizendo que você foi roubado ou você foi assaltado... Ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Então, assim, se você não trouxer a demanda para a ordem, ela não vai descobrir o que aconteceu com você. Esse é o primeiro ponto. Agora, eu também não vou negar que ela ficou um pouco inerte durante muito tempo. Não tinha nenhum representante aqui na Costa Verde, é isso? Tinha. Tinha representante, sim. Tinha representante. Eu fui saber através de você, cara. É. Eu acho que como muitos músicos também. E o interessante, Marcos, é que a ordem dos músicos foi criada em 1960. 1960, sim. Mas representante legal na região sempre teve, Gil? Sempre teve. Sempre teve, mas nunca foi atuante, né? Ele, é... Costuma-se dizer o seguinte, era o mais atuante porque antes dessa decisão nova do STF, você era obrigado a estar regulamentado. Se você não tivesse a sua carteira de música, você não subia no palco. Que hoje nós não usamos mais o termo delegado porque fica uma coisa muito pesada. Pesada, justamente. Também não tem necessidade. É, então nós passamos a usar o termo representante porque a gente tinha o poder de polícia de te tirar do pau. Sim. Mas agora, como é que funciona? O que você pode estar falando para os músicos da região da Costa Verde que a ordem realmente funciona e o que eles precisam fazer? Porque às vezes muitos não conhecem, Gil. Não, não conhecem. Então eu vou passar para vocês aqui uma informação que nós temos, que é o seguinte, nós chegamos a... Eu vou ler até de uma forma jurídica que foi do que chegou para nós a decisão. Aham. Inicialmente é preciso ficar esclarecido que a lei 3.857, que é a lei da ordem dos músicos, tá? Aham. Não foi revogada. Sim. A DPF 183 julgou procedente apenas a retirada de alguns artigos de dentro. Ah. Que não foi recepcionado pela Constituição, porque as pessoas dizem que é liberdade de expressão, mas na verdade chama-se livre liberdade artística, tá? Então tem essa diferença. Sim, sim. Tá? Então não tendo sido revogada a lei, a ordem dos músicos do Brasil, que foi criada por ela e não foi extinta, continua a existir para regulamentar o exercício da profissão do músico. Assim, a OMB tem como finalidade a defesa da classe, tá? Tendo a OMB uma forma federativa composta de Conselho Federal e de Conselhos Regionais, entre outras atribuições do Conselho Federal, está de preservar a ética profissional em destaque para o Conselho Regional. A atribuição de manter no registro dos músicos legalmente habilitados com o exercício respectivo à região. Fiscalizar o exercício da profissão de músico, ética profissional, impondo, as penalidades que couberem. Expedir a carteira profissional, admitir colaborações dos sindicatos, associações profissionais. As atribuições alencadas são aquelas com maior ênfase ao artista músico profissional. Entendeu? Onde mostramos que a lei está em pleno vigor para o músico profissional. Ademais, a lei precisa ser regulamentada em alguns artigos. Isso já está sendo feita, porque foi retirado alguns artigos. Agora uma coisa, ô Marco, muito importante, que eu gostaria que todo mundo prestasse atenção. Músico profissional... Vai falando, Gil, vai falando. Ó, músico profissional é, portanto, aquele que esteja registrado conforme a lei 3.857-60 e que por isso detenham a sua carteira profissional equivalerá como documento de identidade. Ao artista músico que não queira integrar os quadros da OMB de um sindicato ou de uma associação profissional não deixará de exercer a sua expressão artística, podendo assim fazê-la para contratos particulares observando a CLT e o disposto no artigo 41, 48, 50, 70 da lei em apreciação. Não podendo assim fazê-lo como artista músico, ferindo a aplicabilidade da exigência do requisito profissional de qualquer setor artístico, disposto no inciso 3 do artigo 25 da lei 8666-93. A lei 8666-93, que acolheu como requisito para a contratação por inexibilidade profissional de qualquer setor artístico, consagrou como profissional os artistas cênicos especificado na lei 653378 e os artistas músicos especificados na lei 3.857. Então só para a gente dizer aqui, a decisão do STF não acabou com a OMB e nem tampouco com a profissão de músico. Portanto, o músico que desejar ser contratado pela administração pública terá que ser profissional. E a única forma de provar este requisito é apresentar a sua carteira profissional da OMB. Então? Então eu acho que aqui foi... Não, bem claro. Foi bem claro. É longo, mas é importante. E o outro... Sim. No caso, algum músico for contratado pela, vamos supor, prefeitura, um evento, vai ter que ter carteira de músico. Se ele quiser ser contratado pelo poder público... Porque o que acontece? O nosso problema hoje, Omar, que nós enfrentamos é o seguinte. Um músico... Você pega uns músicos de renome... Sim. Eu não vou citar nomes aqui, porque isso pode gerar um problema sério. Mas um músico de ponta. Um grande... Um músico Y. Ele não tem mais a visão de músico. Ele tem a visão de empresário. De entretenimento. De empresário. Então o que acontece? Você tem uma portaria 656 do Ministério do Trabalho, que foi publicado em 2018 no Diário Oficial da União. Sim. Que determina a forma de contratação do músico, porque o músico, ele tem direito trabalhista. O músico é profissão insalubre. Ele se aposenta na média de 25 anos de trabalho. Mas tudo através de contrato, no caso. Tudo através de um contrato. Aham. Que o músico tem uma carga horária de 5 horas de trabalho por dia. Então dependendo do que ela conta, a partir do horário que você sai de casa. Sim. E também o retorno à sua casa. Exatamente. Como qualquer trabalhador, né? Exatamente. Então assim, o que eu costumo dizer, você que é dono de conjunto, cuidado que você pode estar criando um vínculo empregatício com o seu músico. Porque o músico tem direito trabalhista. Tem direito trabalhista. É. E ele tem direito também à sua segurança social, o seu INSS. Sim. Mas Gil, você já participou de bandas, né? Sim. A gente está dentro desse contexto, porque é importante informar para você que é músico, para ele também. Daqui a pouquinho a gente vai entrar em outra pauta. Sim. O que vocês estão fazendo para realmente, né? Você que está tendo algumas reuniões aí. Sim, sim. Para que os músicos sejam assistidos. Exatamente. Não só em Angra, mas em Mangaratiba também você está participando. Sim, sim. E a gente vai falar de Paraty. No outro posicionamento. Mas como você monta uma banda, você participou de banda, aliás, mandou um abraço para o Roberto Camacho. Sim, pô. Era turma do Vilil. Turma do Vilil teve que mudar para a galera do Vilil. Exatamente. Direitos autorais, mesma coisa, era Camália também, se eu não me engano. Não, 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 não. Aqui em Angra eu trabalhei com o PC Castilho, no Instrumentice. Isso, isso, isso. Está rolando de fundo algumas coisas aí que você participou. Sim, sim. Trabalhei muito tempo com o Níseo Lopes também. O Rodrigo Porto, a galera? Sim, com o Rodrigo Porto. Hoje trabalho com a Orbit, que é uma banda que só faz música dos Beatles. Beleza. Vamos lá. Dentro da lei, como é que seria a galera que está montando agora, você falou, cuidado que pode ter um vínculo empregatício. Como é que faz isso entre amigos e acordo? Qual o certo? Realmente, não, está todo mundo duro. Como é que faz isso para bancar, para assinar carteira? Ou vai na camaradas ou então não vai? Você não concorda, Ju? Infelizmente não é essa a realidade. Sim. Eu não digo dos grandes não, eu digo dos locais. Mangaratiba, Angra, Paraty, entende o sentimento? Sim, sim. Mas de qualquer maneira, o que acontece? Hoje eles usam o MEI. MEI, é. 80 mil, né? O máximo que você pode ter é 80 mil. Só que tem um detalhe. O MEI, cara, ele não é coletivo, ele é individual. Então o que acontece? Então às vezes o dono da banda, ou o hotel, ou algumas... Fala assim, não, você vai botar a banda para tocar, você vai contratar aquele músico, o responsável pela banda. Então ele vai enviar um MEI. Que é o dele, geralmente é o dele, né? É o dele. Então o que acontece? Só que ele se tornou CNPJ. Aí o que acontece? Eu me tornei um funcionário dele. Estou entendendo, estou entendendo. Entendeu? Então tudo que acontecer comigo ali, ele vai responder. Porque você não pode passar um MEI para uma banda inteira. Por isso que eu falo. Porque eu tenho o meu direito trabalhista. Eu tenho direito à aposentadoria como músico. Aí você vai ter que usar da portaria 656. E o que a portaria 656 diz? Shirley está mandando um abraço para você. Obrigado, Shirley. Um abração. Aí o que você vai ter que fazer? Você vai usar a nota contratual. Porque a nota contratual é cedida pela ordem dos músicos ou pelo sindicato. E ela só tem validade se estiver chancelada pela ordem. Agora que vem a situação interessante. Como você não é mais obrigado a ser um músico regulamentado. A ordem também não é obrigada. Assinar para você que não tem a carteira. Automáticamente, tudo leva... Não é tudo que força. A coisa legalmente leva que você faça parte da ordem dos músicos do Brasil. Agora, é o seguinte. As pessoas têm que aprender também, cara, a reclamar os seus direitos. Sim, claro. E hoje, no caso, se alguém queira fazer parte da ordem, vai diretamente você hoje na costa virgem. Como é que é isso? Vem diretamente a mim. Ele vai passar por uma prova. E se ele for formado a nível segundo grau ou a nível superior, ele não precisa nem fazer a prova, é só ele me entregar o diploma. Porque ele não precisa fazer a prova. As pessoas têm que entender o seguinte. Você é um profissional. Mas tem que ter prova? Tem prova ainda? Tem, tem que ter prova. Você não acha que é uma burocracia que o pessoal desiste, Gil? Mas esse... Que tipo de música? Que tipo de música? Que tipo de prova, né, cara? Prática. Se eu toco bateria, eu vou ter que tocar bateria. Esse foi um dos grandes problemas que chegou até o STF. Mas é o seguinte, cara. Você, a carteira do ordem dos músicos, você tem um documento na mão, que é um documento federal que tem fé pública. Ela se torna a tua identidade, pessoal. Então, agora sim, tu imagina. Qualquer um chega aqui e fala assim. Eu sou músico. Eu sou radialista. Eu sou músico. Pera aí, amigo. Como é que você prova? Porque ela é regulamentada por lei. Sim. Então, existe uma diferença agora. Você tem que comprovar que você é um músico. Mas todos os estabelecimentos não cumprem isso ou cumprem, Gil? Não. Não cumprem. Não cumprem, né? E eu vou te ser sincero. Não vai ter que dar carteira da ordem? Não. Não vai, né, cara? Não. O problema, eles têm que começar, cara, é usar a nota contratual. Aham. Para eles terem o direito dele garantidos de direitos trabalhistas. Essa coisa é toda. Sim. Então, enquanto o músico não botar na cabeça que ele é um profissional, eles têm que aprender, cara, assim, a fazer um contrato. Por que ninguém faz contrato? Não, como é que... Ninguém faz... Cara... Como é que eu contrato, Silvio? Eu quero contratar uma banda, como é que faz? Não rola um contrato? Não rola? Não, vem que eu vou te pagar. As pessoas... É, exatamente. Aí, o que acontece? Às vezes, chega no final, pô, não combinei isso contigo, cara. Aí, começam as confusões. Aliás, tem amigo DJ que só vai tocar, né? Quando podia, claro, ó, primeiro 50%, valeu. Sim, mas as pessoas não têm esse hábito. Mas eles batem no peito. Eu sou profissional. Opa, peraí. Cadê o contrato? Cadê o contrato? Eu recebi ligações nessa semana... Você já tocou em vários pontos, né, Gil? Assim, claro que você já tocou em vários lugares. E qual a realidade hoje dos lugares que você passou? Qual a dificuldade que está tendo? Realmente, os músicos são um atrativo. E na Costa Verde, Angra, Mangaraty, Paraty, como é que você está vendo essa dificuldade dos empresários que querem realmente se contratar? Eu sei que, de repente, não é aquele contrato milionário, mas é uma noite. É você que vai tocar no hotel. É você que vai tocar no... Sim. Numa casa de espetinhos. Igual tem o meu primo que tem e não consegue, porque o horário não é mais... Não dá. Não é jogo para ele ter apenas até 9 horas da noite, né? Exatamente. Porque aí, o que acontece? Vamos supor que você flexibilize até 9 horas da noite. Quem vai se dar bem é o voz e violão, cara. Porque ele está fazendo um restaurante. E aquela galera que toca com banda de quarteto para cima que as pessoas só vão para a noite adentro. Ele não trabalha. Então, assim, não adianta falar eu liberei o voz e violão. Opa, peraí, é só o voz e violão que vive de música? Não. Você tem o percussionista, você tem o baterista, você tem o músico de sopro, você tem... Isso tudo não é só um voz e violão. Sim. Entendeu? Então, assim, o músico, cara, ele é músico. Hoje, mais conhecedor, vamos falar de Angra. Hoje, em Angra, tem quantas bandas, assim, com quarteto, quinteto, quantas, mais ou menos? Você pode chutar aí umas 10? Tem mais. Tem mais, tem mais? Tem mais, só que... É, que se apresenta realmente na noite, né? É, mas... Ou seja, o Vila Galé da Vida, ou um outro hotel, frade... Sim, sim, é. Você tem em torno de banda mesmo, cara, de banda, tem aí umas 20, 30... É. Que ganha vida na noite. É. De vários segmentos, né? De vários segmentos. Ou seja, pagode, reggae... Sim. Vai embora, vai embora. E vai embora. Hoje está muito no auge, uma coisa que eu vou falar que é polêmica, é o quê? Está todo mundo usando VS. VS. É, e o quê que acontece? O músico mesmo em si... Expliquei pra quem não sabe o que é o VS. É, o VS é como se fosse um playback. Cara, tem gente que pega... Não, tem gente... Eu já vi, cara. A gente pega assim, compra aqueles DVDs de karaokê e vai pra noite fazer show. E ele canta por cima daquilo. É, só precisa dele na voz do microfone, né? Exatamente. Então, assim... A tecnologia é boa, mas também é ruim. É igual o DJ? É. Eu não sou DJ, eu passo música. Não, o DJ mixa. Entendeu? Então você bota o seu pendrive lá e toma, e você bota sequência mixada. Pô, foi boa você tocar nisso. Entendeu? Você bota sequência mixada, entende? Aí é difícil. É. Aí você não quer valorizar o DJ. O cara que fica lá em pé, entendeu? Perturbando a cabeça do cara, não é com pendrive não, amigo. Ele está mixando lá. Então a gente tem amigos do meio, né? Exatamente. Pô, cara, desculpa, mas eu não sou DJ. E outra coisa, o cara tem que ter ouvido, ele tem que entender do BPM, que é só batidos por minutos. Irmão, e tem que estar dentro do cenário mundial. Você não sabe o que o DJ faz. Ele não só toca musiquinha, não. Ele pesquisa. Infelizmente, ô Marco, que, por exemplo, você tem DJ, tipo, você pega um Bob Sinclair da vida, esses caras, eles estudam um pouco de harmonia, estudam de arranjo, porque eles compõem música. É, e outra coisa, nós temos bons DJs, a Vera aqui, não só em Angra, mas também em Paraty, tem boa, tem uma galera bacana, Mangaratiba. Então, assim, a gente é um biaço muito, muito bom. Os caras vão até pro Rio. Sim, sim. João Feira, Andrezinho, Menezes, essa galera que sempre participou, e Beto Vieira, Camacho também, né? Sim, sim. Que sempre tocou. Então a gente conhece Marquinho Magu, Magrão. Sim, com certeza. Então são vários DJs que a gente realmente conhece, os caras estudam. Estudam música, e outra coisa interessante é o seguinte, eu falo pra todo mundo, todo cantor e um DJ, ele tem que saber reconhecer aquilo que as pessoas querem ouvir. É. Ele tem que ter essa sensibilidade, e as pessoas não percebem. Não, não, não percebem. Sabe, então isso faz parte. Agora, o interessante disso tudo, ô Marcos, é o seguinte, juridicamente, DJ não é músico. Juridicamente, DJ é o quê? Ele é um artista que é regulamentado pelo SATED. Mas ele também pode, como artista, DJ... artista, DJ, ele é regulamentado, ele pode ser regulamentado pelo SATED, aí ele vai ter a sua DRT, como um ator tem. Então ele é considerado um artista. Porque músico, eu volto a falar, existe uma lei específica... Pra músico. Pra músico, que regulamenta a profissão do músico e do compositor. E, infelizmente, vamos dizer... E como fica o ECAD nisso tudo? O ECAD? O ECAD é direitos autorais, né? Isso. E tá atuante também em Angra? O que você acha? Cara, atuante, eu não sei, eu sei que eles cobram. E hoje, não sei onde que tá o ECAD, muita gente me pergunta... É importante, né, Gil? É importante. É, não sei, já tentei... Tem que pagar, complica, eles podem fechar, acabar com a sua festa... Pode. Lógico, depois da pandemia. A multa... A multa é pesada. A multa é pesada. Então vigia, 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 porque... Entendeu? Aí, aí você falou do ECAD, é aquela verdadeira história. Será que tá sendo recolhido? E direcionado? Os direitos... Exatamente. Isso que eu ia entrar no assunto. Aí é que tá. É direcionado por muitos. Quando é que isso foi pro Congresso Nacional, que tava sendo discutido aí, como é que é feito essa divisão do dinheiro que chega no ECAD? Também não sei se é matemática não, irmão. Também não sei. Eu sei que vai. Não vai? Sim, eu também... Cara... Vai. Isso é uma coisa que, assim... Seria esclarecedor, né? É, mas a gente não sabe, mas não temos a ser. Eu não sei nem a... Só se eu entrar no site, lógico, o ECAD pegar um número, ligar pro Rio de Janeiro, pra saber quem é o responsável do ECAD em Angra, e direcionado, né? Enfim. Exato. E quais são os critérios? É local, a quantidade de público, quanto foi vendido... Aí, na verdade, teria que ter um cara lá pra ficar gravando a noite inteira pra saber as músicas que foram tocadas. E aí? E aí? Como é que faz? É complicado. Teria que ter alguém pra explicar isso, né? É. Porque, afinal de contas... Infelizmente, isso eu não sei te explicar, não tá na minha alçada. Não, 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 senhor. Só falar dos questionamentos do ECAD, porque vai pros músicos, pô. Né? Vai pro... E outra coisa, não é só o cantor e o compositor que tem direito, não. O músico também tem, ele tem direito desconexo daquela gravação que ele fez. Aí. E quem fiscaliza isso é o ECAD. É o ECAD. Quem recolhe os tributos é o ECAD. Aí você vai ter que ir pra uma empresa especializada, que ela vai correr atrás disso pra você, que é o BC. Aí tem várias... Você tem que estar registrado naquilo lá, que é pra... Beleza. Pra eles verem o que você tem de direito pra receber. É. E seria importante a gente saber em Angra quem é o responsável pelo ECAD, porque a pandemia vai passar, se Deus quiser, e as coisas vão fluir. Ô, Gil, vamos mexer em outra situação. A gente falando sobre o músico aí, que é importante pra você, que é músico de Mangaratiba, Angra, Paraty, em especial, Costa Verde. Lembrando mais uma vez, esse é o Gil Guimarães de Batera, representante da Ordem do Músico do Brasil, o representante legal. Gil, o que que tá sendo feito pros músicos que estão no sufoco? Vamos começar por Angra... Vamos começar por Mangaratiba? Decreto, como é que tá a flexibilização daquele decreto lá? O que que aconteceu? A gente tem um áudio aqui que vai colocar pra você. Já, já, Gil. O que acontece? Eu fui chamado pelos músicos lá, como eu sou representante de Costa Verde, fui lá, e fomos atendidos pelo secretário, quer dizer, na verdade, presidente da Fundação Mário Peixoto, o Jefferson, que nos atendeu muito, muito bem. Isso é o Mangaratiba. Mangaratiba. Prefeito Alain Bombeiro. Alain Bombeiro. Aí eu vou te pedir que você solte, aí depois a gente comenta sobre isso. Então tá, então você vai conferir agora o áudio que foi mandado pro Gil, do Jefferson, né? Isso, exatamente. Ele é da Fundação Mário Peixoto em Mangaratiba. Beleza, então a gente vai conferir agora. Olá, senhor Gilberto. Boa tarde, tudo bem? Gilberto, eu conversei com o prefeito agora, o prefeito Alain. Expliquei a situação da nossa reunião que você teve com um grupo na Fundação Mário Peixoto e expus a situação que os músicos estão passando, os artistas em si, né? A situação crítica de emergência. E ele ficou muito sensível à situação. E ele me autorizou a fazer a flexibilização, sim. Tá bom? Estou vendo com um jurídico aqui que nós estávamos caminhando com o decreto estadual. E eu aleguei também porque se as igrejas evangélicas podem ter os músicos tocando, por que os músicos que tocam na noite pra levar o sustento pra sua casa não pode fazer a sua voz e violão Ele pediu pra mim falar com a secretária de saúde agora pra ela poder estar ciente, né? Porque ela que está autorizando dar um nadopor pra poder fazer essa autorização de flexibilização dos músicos a tocarem, tá bom? Acho que um horário reduzido. Deve caminhar junto com Angra, né? Os outros municípios que estão fazendo. Eu acho que já é um caminho, né? Pra poder voltar a tocar de imediato. Então, eu vou acelerar aqui, tá? E vou fazer publicar isso logo hoje com a secretária de comunicação vendo a flexibilização pros músicos do nosso município de Mangaratiba voltar a trabalhar de imediato. voz e violão e deve-se estender algum instrumento, né? De base do lado percunção, cadiom alguma coisa assim, né? E assim que fazer a publicação aqui da portaria eu te repasso tá bom? Mas já é uma vitória aí já é um caminho, né? Um mínimo, né? Que a gente tá vendo aqui pra vocês. Forte abraço e depois eu te retorno com mais notícias. Beleza, então esse foi o Jefferson que é lá de Mangaratiba, né? Gilba Teará. Presidente da Fundação Mário Peixoto que eu gostaria de agradecer. Beleza. E você vê que Representando a cidade de Mangaratiba ele botou essa flexibilização porque ele deu um exemplo também as igrejas existem bandas de música, né? Sim, exatamente. Então você aí você entra também na lei de isonomia lei de igualdade pra todos. Tá. E como é que tá sendo? Isso é Mangaratiba. Mangaratiba. Vamos falar um pouquinho da realidade dos músicos de Mangaratiba. O que que a ordem tá fazendo por lá pra que realmente os caras possam trabalhar já ganhou esse passo já teve essa flexibilização no decreto de Mangaratiba pros músicos. Beleza? Beleza. E agora? Eles tão sobrevivendo? Como é que tá a situação de Mangaratiba, Gil? Como eles voltaram ao trabalho entendeu? Estão conseguindo sair do sufoco sair do sufoco estão felizes da vida cumprindo as normas cumprindo as normas as normas de segurança de ilusão e tal porque tem também ô Marco, o seguinte a demanda de lá é um pouco diferente da daqui muito, né? Porque lá eles tem uma orla marítima que onde fica os quiosques onde eles trabalham mais então eles podem também trabalhar é então eles podem trabalhar durante o dia também Isso, e Moriqui é um distrito de Mangaratiba então assim muita, muita gente aquela orla lá é imensa, né cara? Exatamente então assim mas nós também temos temos prássico que tem temos né? Mas de qualquer maneira são demandas um pouco diferentes diferenciadas mas os caras estão sobrevivendo por lá? Estão sobrevivendo e a prefeitura de Mangaratiba já está quase saindo com um auxílio e qual o valor do auxílio de Mangaratiba? Não, ainda não sabemos está sobre estudo está sobre estudo Você acha que é mais de 100 reais? Acredito sim e eles estão vendo através da fundação Mário Peixoto pode ser que aconteça também a contratação de alguns músicos para compor A fundação o que? Fundação Mário Peixoto É o que? Uma autarquia? É, uma autarquia Uma autarquia da prefeitura municipal de Mangaratiba Isso Beleza Então eles já estão vendo já que ele tem um dinheiro que entre aspas está parado que não pode se fazer muito evento Então eles estão vendo uma situação para fazer a contratação de alguns músicos para compor o coral da cidade para fazer eles estão estudando essa proposta que é para poder dar uma segurança maior para os seus músicos para os seus munícipes Porque não vai dar tempo de abraçar todos Exatamente Porque a coisa já tem mais de um ano a pandemia então essa dificuldade financeira também que mexe mexe com qualquer um Exato está todo mundo com nervos a flor da plé inclusive eu Beleza, justamente a gente está falando sobre isso Paraty como é que está a situação dos músicos de Paraty Olha, Paraty eu não tenho acompanhado muito Eu tentei conversar com algumas pessoas mas eles não deram retorno eles tentaram talvez querer fazer por conta própria e eu respeito Então assim então eu não sei te dizer exatamente como está Paraty A única coisa que eu falo que eu estou à disposição Paraty Os músicos de Paraty Estou à disposição para correr atrás junto com vocês aí Beleza É muito importante ainda mais nesse momento que vai durar um pouco mais ainda então é bom você estar calçado e de repente a prefeitura também de Paraty possa ter algumas possibilidades já entrou em contato por lá já Dessa semana eu não sei Eu vou te ser sincero porque como a demanda não está chegando para mim é aquilo que eu falo para você se você não trouxer uma demanda para mim eu não tenho como correr atrás Estou entendendo Estou entendendo Músicos em Angra do Geis mais uma vez Totalmente desamparado Totalmente desamparado Músicos de Angra do Geis Sendo sepultados vivos É triste mas é a realidade Não justamente Gil A gente está aqui para esclarecer os fatos Também está aberto a algum setor da prefeitura Turizanga Andrei Lara de Cultura E outra coisa O que você acha de uma secretaria de eventos na pandemia você teve reunião do Conselho Municipal de Cultura de Angra Sim E aí Já sabe o que essa secretaria de eventos em plena pandemia vai fazer meu nobre Gil Não sei ainda Inclusive Qual foi o assunto da pauta lá sobre isso? Vai haver uma reunião agora para saber exatamente o que a secretaria de cultura e de eventos vai fazer porque a gente não sabe Justamente aí vamos lá Aí se cria uma secretaria de eventos no qual a prefeitura municipal de Angra do Geis tem a secretaria de cultura que era antes cultura, esporte e lazer Aí separou A secretaria de cultura hoje não é 6 por meia dúzia do dinheiro público? Bem Aí eu quero deixar bem claro aqui que isso é uma demanda do Conselho não da ordem tá o Marco? Sim, sim claro, claro Eu tô te perguntando isso porque você participou da reunião Sim, sim mas aí eu participei como como conselheiro como conselheiro como suplente como suplente mas eu participei da reunião também Então me diga como suplente e conselheiro esquece a ordem dos advogados dos músicos e do Brasil aliás, um abraço pra galera da UB enfim de fato o que foi dito sobre essa secretaria de eventos em plena pandemia a prefeitura municipal de Angra do Geis tendo a secretaria de cultura no qual o secretário Andrei Lara o que foi dito lá? É, agora vai ter uma reunião pra eles poderem explicar pra gente poder entender por enquanto a gente também não sabe E muito menos na reunião do conselho se explicou alguma coisa ou se disse alguma coisa O que se sabe o que se sabe assim que eu vou falar que eu ouvi Sim, entre aspas Que é uma uma super secretaria Super secretaria com super poderes então Exatamente Deve trazer o U2 na pandemia É, aí eu não aí eu não sei mas é mas é mais ou menos por aí Eu sei que é uma super secretaria Mas quem está lidando com os músicos diretamente é a Secretaria de Cultura, certo? Sim E mais uma vez eu gostaria de agradecer ao Andrei Lara Isso, vamos falar isso agora E como é que está esse entendimento com o Andrei Lara que é o secretário de Cultura de Angra Na verdade, Márcio Em relação aos músicos Na verdade eu vou falar pra você não é só o Andrei Lara não Sim Eu quero a César ou o que é de César Claro, a gente tem que esclarecer Hoje a gente tem uma flexibilidade muito grande de chegar no governo Mas você não me respondeu o que você acha como representante da Cultura e Suplentes o que você acha da Secretaria de Eventos criada em plena pandemia Sim, eu não vou te dizer o que eu acho porque eu não sei o que ela é ainda Então eu não posso te dizer Só lembrando que o Gil faz parte do Conselho de Cultura do município de Angra Sim essa demanda foi levada e estamos esperando a reunião pra ser explicado pra saber o que é isso sabe, então assim Pelo amor de Deus Vou te falar uma coisa que infelizmente eu não sei Sim Imagine eu imagina o morador que vai pagar Imagina o morador porque essa secretaria vai sair do seu bolso já sai com o salário que alguém recebe por lá Então assim criado numa pandemia direciona esse dinheiro pra educação remota dá um tablet pras crianças Ora, vejam só enfim Gil, mas obrigado a sua opinião como parte do Conselho de Cultura Se você não sabe imagina eu imagino o morador Exato Mas te digo uma coisa o Conselho já se movimentou sobre isso Mas como tudo na vida existe uma burocracia Sim, sim, sim Ainda mais em época de pandemia Entendeu? Então assim que a gente que eu tiver uma uma resposta concreta Da parte do Conselho de Cultura você se informa pra gente pra gente poder se mobilizar Aí é até legal também você convidar também o Magu que é o titular Sim DJ Magu DJ Magu que ele Entendeu? Eu sou suplente dele Sim Quando for falar do Conselho a gente de repente trazer os dois eu acho que isso é muito interessante Sim, sim, claro As pessoas tem que saber que ele também tá ele também tá correndo atrás De cash nada rolando em Angra nada dinheiro pro músico Nada Você falou uma pauta também que queria falar sobre Abraão Ilha Grande o que que rola a galera do Abraão Músicos Exatamente Os músicos do Abraão também estão sendo esquecidos Eu peço mais uma vez ao poder público cara que mande alguém lá pra ver como tá a situação também daqueles músicos Se pra nós aqui no continente tá ruim Tá complicado Seria uma das soluções realmente a flexibilização com responsabilidade como foi feito em Mangaratiba Flexibilizar esse horário Nós sabemos que Mangaratiba né pega aquela hora lá toda mas a gente tem alguns pontos na cidade né porque vai até nove da noite certo Hoje é o último dia Dez horas É, dez horas Pelo que eu tô sabendo não foi prorrogado ainda hoje o dia doze é o último dia do decreto que foi válido do dia cinco de abril até o dia doze né Já flexibilizaram a piscina Sim Fala aí sobre a piscina É O que que adianta você vou falar de novo Não, sim, sim Gil Você é Você vem para Angra dos Reis para um hotel num eco resort cinco estrelas você não pode ir à praia e você não pode ir à piscina E aí, como é que faz? O cara vai ficar dentro do quarto trancado É Ou então ele vai aglomerar dentro do hotel no local fechado Por mais que tenha só cinquenta por cento aglomera Vai aglomerar E como é que faz? E aí você vai pra sala de vídeo você vai pra sala de videogame você vai pro restaurante você vai isso então você acaba aglomerando lá dentro E me diz outra coisa Gil, no meio de hospedagem se você libera a piscina no máximo você vai pra piscina de máscara você vai, Gil? Não Nem pra um restaurante Nem pro restaurante muito pelo contrário entendeu? Aí você não pode que piscina é uma área restrita a gente sabe vamos botar Vila Galé da vida tem os garçons Sim Tem um ponte dos garçons tem pessoas andando tem crianças lá Sim Então transmite covid porque tem aglomeração né? Não fica todo mundo distante do outro porque a gente sabe da realidade, Gil não fica Aí você pega e você não pode ir pra praia Ah, não pode ir pra praia não pode ficar na areia Uma área imensa daquela você não pode ficar pode dar aglomeração beleza Mas na piscina, amigo Na piscina é o mesmo garçom que vai voltar pra casa Exatamente É igual os marinheiros, Gil Marinheiros, garçons Cozinheiro Tudo bem Cozinheiro tá trancado lá dentro Tá, mas aquele talento volta O prato volta antes de ser higienizado Exatamente E vai ficar em algum lugar Então, assim é complicado pra qualquer gestor é, mas pelo amor de Deus piscina E como é que é isso? Pros iates clubes Como é que é isso? Pro meio de hospedagem Como é que funciona? Não tem covid? E o mar funcionando as lanchas lá dentro Pô, várias filmagens Ele é de Paquetá, sacou? Lopes Mendes Gipóia Dentista Sabe? O Sandro, ele bombando Então, para que não aguento Primeiro que a galera da fiscalização sempre volta a falar aqui, Gil São os guerreiros Falta só estrutura e imagens Sim, mas também Tem uma coisa pra falar da fiscalização Claro Seguinte Eu percebi Eu estava No local Eles também tem que ter um pouco mais de coerência Um pouco mais de educação Não vou dizer todos Claro, né? Generalmente Mas, às vezes o cara chega lá Está todo mundo nervoso O cara chega com os dois pés na porta Nós estávamos fazendo uma reunião no estabelecimento E já tinha acabado A galera estava indo embora Pô, o fiscal entrou Ele não te deu boa noite Ele ficou Sabe? Então já chegou com aquela forma assim Arrogante Arrogante Te coagindo Entendeu? Para mim aquilo foi uma coação Onde foi isso, Gil? Foi no Bombar No Bombar O Bombar cedeu o espaço para nós podermos fazer a nossa reunião Já tinha Só músicos Só músicos Então assim E você via lá, Marco Não tinha cigarro no chão Não tinha Copo no chão Não tinha nada Então você já caracterizou que não tinha nenhum evento Eu falei E ele Cara, ele ficou uns dois minutos olhando para a nossa cara E ninguém falava nada Porque a gente não estava entendendo Ele alegou o que? Aglomeração? Não, ele alegou Ah, o decreto diz que a luz tem que estar apagada E aí? Aí eu olhando para a cara dele Aí galera Todo mundo no escuro agora E teve a reunião, Gil? Teve Teve a reunião Mas a reunião já havia Já estava no término Então assim Ele tem que cumprir o papel dele? Tem Sim Isso eu não estou discutindo Cara Mas eu acho que ele pode ter um pouco mais de coerência Entendeu? Um pouco mais de educação Você me desculpa Mas assim A César o que é de César Justamente Gil O Conselho de Cultura Você já falou que é o suplente e tal Sobre esse recado no Abraão Cara, você está sentindo que a coisa lá está pesada No Abraão Vila do Abraão Para os músicos de lá Gente Uma coisa Você tem a dizer o poder público Poder público Tem músicos em situação de vulnerabilidade Lá Lá e aqui A gente está correndo atrás Para alguns músicos Porque A Secretaria de Cultura Cara, em relação a isso O Andrei Lara falou alguma coisa Que pode ser feito Sim Eles estão fazendo um estudo Entendeu? Para saber o que vai dar para fazer Entendeu? Então assim A gente tem aquela parte burocrática Com cesta básica Com cesta básica Com grana Com alguma coisa É, exatamente Mas Marco Eu falo para as pessoas o seguinte Não é só cesta básica Gente Porque se o teu gás acabar Tu não vai comprar Cesta básica com gás Se cortarem a tua luz Você não vai pagar a sua luz Com cesta básica E sem reais Ah cara Pô Marco Isso para mim é um absurdo Eu quero ver o Prefeito viver aí Com cem reais no bolso Por mês Não dá né? Não dá O que? Não cara Eu acredito que dê Será que eu estou sendo Um péssimo administrador financeiro? Vou ter que fazer um curso aí Para ver o que eu faço Com cem reais por mês Amigo Tá certo Sabe Se você for numa noite Cara Você gasta Você gasta com a criança Quando você sai numa praia Com uma criança Vai assim A cem reais Eu quero saber O seguinte Se as filhas dele Chegaram para ele E pediam Uma coisa básica Um sorvete E ele ganhando cem reais por mês O que ele vai falar Para a filha dele Isso daí É triste Isso não é nada pessoal Gente Isso eu estou falando De uma Realidade Realidade Cem reais não tem como Irmão E outra coisa Marco Se você me perdoe Aquelas pessoas Que tem o seu salário fixo Que tem tudo Que não sofreram com a pandemia Para elas é muito fácil Falar Fica em casa Com a geladeira cheia Irmão Com a geladeira cheia Com a sua conta de luz paga Para ela é muito fácil Agora Pergunta se ela abre mão Da empregada dela doméstica Não abre né Não abre Aí a empregada doméstica Ela pode sair de casa Para fazer o trabalho Mas a gente Ela fala Meu amigo Mas a doença está aí Fica em casa Então tá Me ajuda Me ajuda a sustentar Eu não estou pedindo nada demais Eu estou pedindo O princípio básico da vida Isso Gil então Essa sua luta aí Vai continuar né Lógico Vai continuar A Costa Verde Você vai tentar E já estou com o apoio Da E a greve Da doutora Denise Uma paralisação Você falou que os músicos Poderiam fazer uma paralisação Como é que funciona isso Olha só Eu não Greve não existe É Uma paralisação De forma de protesto Uma manifestação Manifestação Justamente Gil Completo Olha só Eu já Isso foi motivo de discussão No nosso grupo Eu não sou a favor De você Ir para a manifestação Aglomerar todo mundo Na rua Até porque Existe Como eu te falo Existe a doença Sim E hoje Mas no caso Perante o decreto O que que acontece Se tornou um crime Sim Se você não pode aglomerar Como é que você vai juntar todo mundo Para fazer uma manifestação Aí o que que eles vão fazer Eles vão ir atrás Do Organizador De um representante Que no qual sou eu Que posso responder por crime Contra a saúde pública Aglomeração E outras coisas Tá Beleza Então o que que eu estou pretendendo Para a galera não ficar quieta Você É Eu vou jogar a proposta hoje Para o nosso grupo seguinte Nós vamos pegar por exemplo De quatro em quatro os músicos Vou botar na porta de todos os supermercados Com um cartaz dizendo A nossa câmara de vereadores E o nosso prefeito Estão sepultando a gente vivo Estão nos matando E a gente não tem Como sustentar a nossa família Você me doa um quilo de De alimento Isso pretende ser feito Quando Gil Vou Vou levar essa demanda hoje Para Para os músicos Que foi a única forma Que eu vi Da gente poder fazer Uma manifestação Sem que eu coloque eles Em risco Aglomeração Aglomeração E que você responda por isso Exatamente Sim Porque aí meu Primeiro eu não estou falando Nenhuma mentira Sim Porque eu gostaria de saber Cadê a câmara dos vereadores Que fiscaliza O município Fiscaliza decreto Vem cá Eles não estão preocupados Com isso não Porque os deles Estão garantidos Por que que eles Notificalizam esse decreto E fala pro seu prefeito Seu prefeito Nós temos essa demanda aqui Aí eu falo pra você O dele está garantido A família deles Não estão passando fome Sim Marco A situação é muito mais Sim Complicada daquilo Que você imagina Já tive situações Com músico Querendo se matar Daqui a pouco A prefeitura Vai ter que arrumar Psicólogos E psiquiatras Pra tratar Essa galera toda Que está trancada Dentro de casa Que não pode trabalhar Porque eles estão entrando Em parafuso Além de você ter Problema de fome Você vai ter doença psicológica Complicado Complicado demais E essa manifestação Manifestação pacífica Na frente do supermercado Então você já vai Se apontando aí Porque você vai ver Os músicos Exatamente Essa sua reunião é hoje Gil Eu vou puxar Vou convocar essa reunião Hoje Pra tentar sair amanhã Pra gente conversar E nos organizarmos Porque a gente Não quer baderna A gente não quer Nenhum tipo de violência E nada de aglomeração Nada de aglomeração Apenas o seu direito De se manifestar E que o poder público Posso tomar as medidas Cabíveis aí Exatamente É uma boa bandeira Para os vereadores também Uma boa bandeira Leva lá Prefeito E aí vamos flexibilizar Isso aqui De que maneira De que forma Ou tá na dúvida Vai Mangaratiba Aprenda com Mangaratiba Exatamente Aprenda com Mangaratiba Então é isso Gil Cara queria te agradecer Muito Eu que agradeço Um papo super bacana Vocês esclarecendo aí Realmente mostrando Que a OMB Ordem Músicos do Brasil Chegou mesmo Pra atuar O espaço sempre aberto Aqui pra galera Sei que é galera Que luta muito A gente é do meio Eu não sou músico Eu só enrolo Uma coisinha Mas eu Apresentação Eu sempre tenho músico Ilha Grande Enfim E essa galera Da Ilha Grande Que você falou É muito importante Então algum vereador Algum Você já tomou As medidas cabíveis Já falou Eu não tenho Outros caminhos a tomar Eu queria dizer Que a OAB hoje Através da doutora Denise Que é dos direitos humanos A Ordem dos Advogados do Brasil Isso Está apoiando hoje Se eu precisar entrar Com uma ação Vou ter o apoio Da OAB Tanto daqui Quanto de Mangaratiba Sim Entendeu? Então assim Então nós estamos Nos articulando Você imagina Com duas ordens Duas autarquias Isso Para os músicos Não ficarem desamparados Exatamente Como estão ficando Em especial em Angra Dos reis Porque eles esquecem Que tem a lei Dos direitos humanos Eles estão deixando passar Entendeu? Aí vai ficar aquela jogadinha Ou o embrólio jurídico E aí? Quem é que manda? Toma MP MP Agora será que é o MP? Como é que está o MP? Isso tudo você vai ver então? É, eu vou ver Tá certo Gil, irmão Obrigado aí pela presença Eu que agradeço Gil Guimarães As pessoas podem entrar em contato comigo Os músicos aí Qualquer dúvida Entra em contato com o Gil Que é representante legal Aqui na Costa Verde Do estado do Rio de Janeiro Gil, obrigado mais uma vez Valeu, irmão Eu que agradeço Tchau, tchau Valeu Esse é o Gil Batera Aqui no Estúdio Paraíso Está de volta quarta-feira Quinta A gente avisa por aí na rede Um abraço Obrigado aí pela presença Compartilha, multiplica Tamo junto Face News Notícias online A Rádio Paraíso Web Salve, salve Um abraço pra você Workman